Vem aí, 2 de novembro, feriado nacional. Vamos comemorar o dia da vida. O dia mais esperado de todo o ano. Que tem comunhão com Deus, vê o que ninguém vê. Enxerga o que ninguém enxerga, ouve o que ninguém ouve. Ele vira os pés pela fé. A grande palavra apostólica 2021, o ano apostólico da realização dos sonhos de Deus em minha vida. O ano apostólico do governo, 2 de novembro, feriado nacional, às duas da tarde. Na oportunidade, estaremos participando da Santa Ceia do Senhor Jesus. Mais informações ligue 011-2692-3860 ou pelo site www.iaptd.com.br Na sede nacional do Brás, Avenida Celso Garcia 380.